olá cordiais tudo bem com vocês hoje a gente está em pedra azul e veio conhecer junto com vocês o bosque das cerejeiras e olha só que cerejeira bonitona aqui atrás olha nós já encontramos uma olha que linda então é isso aí vamos acompanhar esse lugar lindo aqui ó então vambora para o vídeo e olha só que preguiça que a gente encontrou aqui no parque estadual pedra azul aqui no bosque das cerejeiras ó tá dormindo feliz da vida e as cerejeiras no fundo pessoal e o bosque das cerejeiras fica no parque estadual pedra azul aqui em domingos martins não deixa de visitar e então pessoal passando pelo portãozinho aqui a gente tem uma subidinha uma caminhada mais ou menos 700 metros até a gente chegar lá no bosque das cerejeiras então vamos lá em olha a lindinha ali vamos com a gente vem e pessoal nessa caminhadinha de 700 metros que é bem puxada estrada de chão é uma subidinha puxada a gente está no frio de 12 graus deve estar uns 10 nessa situação terra delícia né pessoal vamos continuar pessoal e no meio do caminho tem a plantaçãozinha de café no pé da montanha pedra azul olha e a gente vai para o bosque lá ó vamos subir então pessoal estamos aqui bem no pé da montanha e a gente vai para ali ó e olha só o lagartozinho aqui ó subindo na montanha pedra azul é bonito demais tá gente é muito pertinho realmente é bem grudado no pé da montanha mesmo é muito bonito mas ainda estamos na metade do caminho vamos continuar vamos subir então pessoal aqui nós estamos mais ou menos na metade do caminho bem no pé da pedra gente é muito bonito a gente nunca tinha ficado tão perto assim dela é muito bonito demais e a gente vai seguir por esse caminho aí ó a mais uns 100 metros a gente deve chegar pessoal chegamos aqui no bosque das cerejeiras hein agora a gente vai contar um pouquinho de como surgiu esse bosque aqui em pedra azul então o bosque aqui foi inaugurado em 2008 em homenagem ao centenário dos imigrantes japoneses que vieram pra cá né cada árvore aqui plantada tem o nome de uma das primeiras famílias que surgiram aqui em pedra azul japonesa o barque só foi aberto ao público realmente em 2011 e olha só que beleza que é isso aqui ó gente a beleza das árvores é incrível a gente está aqui como e é a primeira vez que a gente vem conhecer é muito bonito a gente está aqui conhecendo junto com vocês e vale a pena vir e não deixa de vir vale muito a pena caminhada subindo é uma paisagem maravilhosa e o clima espetacular né é está 12 graus hoje está uma temperatura fantástica para conhecer e lembrando que para pegar assim bonito florida é final de julho início de agosto hein isso mesmo que é a época da floração das cerejeiras aqui na região e daqui do bosque das cerejeiras a gente tem a vista de todo o vale aqui de pedra azul olha só que coisa mais linda o vale da rota do largato então pessoal eu vou dar informação agora sobre o funcionamento do bosque ele está cobrando um valor de 10 reais por pessoa que será revestido a ecoterapia de pessoas com necessidades especiais aqui na região e ele funciona de sexta a domingo de 8 às 4 e meia da tarde tá que é o horário de visitação com limite de 400 pessoas por dia então venha ver que são poucos dias e aí abelhinha abelhinha tira aqui estou mexendo gente olha a abelha é muito linda tira isso Jesus não abelha não pessoal e outra coisa legal aqui é o barulho das abelhas aqui aqui no bosque tem muita abelhinha aqui tá bem legal mesmo para quem está ali olha quem está ali olha quem está aqui bom isso isso com Então pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo aqui no Bosque das Cerejeiras Espero que vocês tenham gostado E se gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos Ativa o sininho de notificações E venha conhecer esse Bosque que a gente conheceu aqui com vocês E é lindo a beleza, não se expressa pelo vídeo É muito lindo mesmo Então, a gente finaliza aqui e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau